Ah, imagina se algum dia você decide acampar e no meio da noite você acorda e percebe que tem simplesmente uma aranha gigante em cima da sua barraca. E o pior é que além dessa aranha ser enorme, né, gigantesca, ainda por cima ela é considerada a aranha mais peçonhenta do mundo. O que você faria? Provavelmente a grande maioria das pessoas daria um jeito de tentar matar a aranha. Eu não faria isso, é óbvio, até porque eu amo os animais e adoraria observar um bicho desse tamanho, ainda mais sendo dessa espécie. E bom, isso aconteceu com um cara chamado Bruno lá no Espírito Santo que foi acampar, acordou às 3h30 da manhã mais ou menos, colocou os pés e as mãos pra fora da barraca, ficou assim durante uns 20 minutos e quando pegou a lanterna, percebeu que tinha uma aranha armadeira gigantesca em cima da barraca dele. Pois é, além de ser assustadora, aquela aranha ali é extremamente perigosa, é uma aranha armadeira do gênero foneutria e como eu falei, ela é considerada a aranha mais peçonhenta do planeta e vive aqui no Brasil. E é claro que a picada de uma aranha armadeira desse tamanho provavelmente traria muitos problemas pra esse rapaz, principalmente porque ele tava no meio do mato de madrugada, que doideira. Em relato aí ele disse que ela tinha cerca de 20 centímetros e mano, as aranhas armadeiras podem realmente chegar a tamanhos assustadores, entre 15 e 20 centímetros realmente. E olha que legal, mesmo com o risco de acidente com esse animal potencialmente até letal pra gente, esse cara, que é o Bruno, que tava ali dentro da barraca, saiu dela e com um pedaço de madeira conseguiu retirar a aranha e soltar ela na mata longe da barraca. Olha que legal, cara. E mano, isso é muito legal porque mostra simplesmente que esse cara respeita a natureza e seus habitantes, até porque ali ele é o visitante e a aranha está no seu habitat natural, na sua casa. Mas aí, me diz você particularmente, o que tu faria nessa situação? Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo.